Amigos do Portal Jc24 Horas, bom dia! Ontem aconteceu uma briga de dois detentos na penitenciária Gonçalo de Castro Lima, Aveira da Grande. Em consequência dessa briga, um deles foi atingido com um estilete, um golpe nas costas, e o agressor deixou o estilete enfiado nas costas, não retirou. A vítima identificada como Gustavo Alessandro Assunção Lopes, ele é de Rio Grande, foi levado para a UPA, na UPA ele foi atendido e encaminhado aqui para o Hospital Jornal de Tiberio Nunes, e aqui no Tiberio Nunes ele passou por uma cirurgia, mas segundo a informação que a gente recebeu, o estilete atingiu apenas a pele, a parte da carne, não atingiu nenhum órgão, e o Gustavo foi liberado para retornar para a Aveira da Grande. Então ele não corre nenhum risco de morrer, e o ferimento atingiu apenas a pele, a pele, digamos assim. Isso foi ontem à noite, lá na penitenciária do Hospital de Castro Lima, a gente está passando aqui para vocês. A gente soube ontem mesmo, mas foi apurar direitinho, principalmente saber o estado de saúde dele, para que a matéria não sirva para provocar o pânico nem nos familiares, nem em situação nenhuma. Então está aí, passando as informações para vocês, nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal Jornal de Tiberio Nunes, 24 horas com vocês.